Que saudade do meu tempo de criança, quando eu ainda era pura esperança Eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque E não sei se você sabe, a força poderosa que tem na mão de quem toca Um toque caprichado, santo gosta, então me preparava pra seguir o meu caminho Protegido por meus ancestrais, antigamente o samba rock e black power soul Assim como o hip hop era o nosso som, a transa negra é quem rolava as bolachas A curtição do pedaço era o lar croátia, eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor Coreografias, sabia de cor e fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes Estou sempre junto dos blacks que ainda existem, me lembro muito bem O sonho passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto E lá estava o Nino Brown e Nelson Triunfo, juntamente com a fanquicia, que maravilha Que tempo bom, que não volta nunca mais 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 Calça boca de sino, cabelo black da hora, sapato era mocassinha O salto plataforma, Larson Kim Combo mandava mensagens aos seus Tony bizarro dizia com razão, vai com Deus Timaya falava que só queria chocolate, Tony tornado respondia Lady Zoo avisava, a noite vai chegar E com Totó, inventou o samba-sou Jorge bem entregava com coisa nostra E ainda tinha o toque dos originais Falador, passa mal, rapaz Saudosa maloca, maloca querida Faz parte dos dias tristes e felizes da nossa vida Grandes festas no Palmeiras, como a Sheep Show Zimbabue e Black Mad eram company soul E nos 80 comecei a frequentar alguns bairros Ouvia comentários de lugares Clube da cidade, Guilherme e Jorge Clube homens, rolê superstar Jabacoarinha, Sasquatch Como é bom lembrar Agradeço a Deus por permitir Que nos anos 70 eu pudesse assistir Vila Sésamo Numa década cheia de emoção Uri Geller entortando garfos na televisão Dez anos de swing e magia Que começou com o Brasil sendo tricampeão Que tempo bom, que não volta nunca mais Que tempo bom, que não volta nunca mais O tempo foi passando, eu me adaptando Aprendendo novas gírias, me malandreando Observando a evolução radical de meus irmãos Percebi o direito que temos como cidadãos De dar importância a situação Protestando pra que achemos uma solução Por isso Black Power permanece vivo Só que de um jeito bem mais ofensivo Seja dançando break ou um DJ no scratch Mesmo fazendo grafite ou cantando rap Lembra do função que com gilete no bolso Tirava o couro do banco do busão Uma tremenda posição me fazia na calça A famosa pizza No centro da cidade as grandes galerias Seus cabeleireiros e lojas de disco Mantém a nossa tradição sempre viva Mudaram as músicas, mudaram as roupas Mas a juventude afro continua muito louca Falei do passado e é como se não fosse Porque eu vejo a mesma determinação No hip hop e o Black Power de hoje Que tempo bom Que não volta nunca mais 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 Essa é nossa homenagem A todos aqueles que fizeram parte ou curtiram o Black Power Os Carlos, África São Paulo, ADM Fórmula 1, Cascata, Circuit Power, Bossa 1, Superson 2000, Transa Funk, Princesa Negra, Cashbox, Musicalia, Galote, Black News, Alcir Black Power e a tantos outros Obrigado pela inspiração Os caros, 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 car